Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre a minha coleção de perfumes. Acho que eu já gravei muito, muito, muito tempo atrás. Essa coleção já se renovou, já se atualizou, então eu já me trazer aqui pra vocês, contando um pouco sobre os meus perfumes. Eu já contei um pouco sobre eles no Instagram, lá nos meus stories. Quem ainda não me segue, segue lá. Mas eu resolvi trazer esse vídeo mais detalhado um pouco aqui pro YouTube pra vocês. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Antes de começar, não esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, curtir o vídeo, compartilhar com as amigas e amigos, e não esquece de me seguir lá no Instagram, eu estou sempre compartilhando conteúdos e looks e seguidos por lá. Então, bora começar o vídeo. Então vamos começar aqui o vídeo. Eu separei somente 10 perfumes, eu tenho alguns outros na minha coleção, porém não são perfumes que eu uso muito. São perfumes que são mais... Tem alguns da Zara, que são mais dia a dia, e tem outros que eu deixei de usar. Então eu resolvi trazer mais os que eu mais uso aqui, que é os que ficam na minha penteadeira, que estão sempre lá, que eu uso basicamente todos os dias e estão bem usadinhos eles. Eu vou começar falando pra vocês sobre o Olimpia. Ele, até na metade já, ó, pensei que ele foi um presente. Ele é maravilhoso. Vou falar pra vocês as notas que ele tem. Notas de topo, tangerina verde, jasmin aquático, flor de gengibre, notas de meio, baunilha e sal, notas de fundo, ambarques, madeira de cachimbre e sândalo. Então, pra mim, ele é um perfume floral, porém ele é mais amadeirado. Não é aquele floral cítrico, sabe? Eu gosto bastante de usar ele à noite. Eu acho que ele tem mais essa cara, assim, de noite e também de inverno. No verão, eu gosto de usar perfumes mais cítricos, mais docinhos. Esse aqui, ele é um pouco doce, mas eu acho que ele é mais... Mas eu acho que ele tem, tipo, um floral amadeirado mesmo. Gosto bastante dele porque ele tem baunilha. Então eu gosto bastante de baunilha. Não sei dizer o que eu sinto quando eu cheiro ele, mas vou deixar as maltas de todos os perfumes aqui pra vocês saberem mais ou menos o cheiro que eles têm, tá bom? Então esse é um dos que eu tenho, é a Olimpia da Paco Rabanne. Continuando, então, com o próximo. Eu não vou fazer em ordem do que eu mais gosto, do que eu menos gosto, ou do mais favorito. O mais favorito é o mais favorito. Continuo com o mais favorito aqui. Falei, eu vou fazer na ordem do mais favorito, continuo com o mais favorito. Quem viu o vídeo de tênis, da nossa coleção de tênis, vai entender o que eu estou falando. Quem não viu, vou deixar nas cartas. Então vou fazer na ordem que eu salvei aqui as notas pra vocês. Continuando, então, temos esse Chanel. Foi o meu primeiro perfume da Chanel. Maravilhoso, eu amo ele de paixão. Eu tenho ele faz anos e ainda está na metade, porque eu sou muito chata com esse perfume. Eu uso ele só em ocasiões especiais, porque ele é um dos meus xodós. Então eu uso só em ocasiões especiais mesmo, assim. Tipo, eu não uso ele dentro de casa. Não sei por que, né? Mas também, né? Vou usar um Chanel dentro de casa pra quê também, né? Mas eu amo, amo ele de paixão. Ele é maravilhoso. O frasco é bem minimalista, perfeito, assim, ó. Vamos tirar fotos com ele, bem fotogênico. Ele é mais amadeirado. Ele não é floral. Ele tem um cheiro bem diferente. Tipo, aqui no frasco ele tem um cheiro. Quando eu aplico ele na pele, ele muda um pouquinho. Notas de cabeça. Ele tem tangerina, laranja, flor de laranjeira e bergamota. Notas de coração. Jasmine, mimosa, rosa turca e o ilang-ulang. Ilang-ulang. Isso, eu não faço ideia. Notas de fundo. Patchouli. É assim que fala. Tem baunilha também. Almíscar branco. Fava tona. Vetiver. Oriza. E oponax. O que que chama essas coisas? Também não faço ideia. Mas quem é esperto em perfume vai me entender, né? É, então eu gosto bastante dele. Ele é um perfume mais, como é que vamos dizer, de presença, assim, sabe? É, quem tem sentido com esse perfume aqui vai... Ele é tipo o One Million masculino, sabe? Só que o One Million é um pouco enjoativo. Tu sente o One Million de longe, assim. Tem uma pessoa usando o One Million perto de ti, tu já sabe que ele tá usando o One Million, né? É. Esse aqui, ele não. Ele é mais agradável, mas tipo, ele é um perfume de presença, assim. Tu sente, tu vai saber que é esse perfume aqui. Todos esses perfumes eu acho que tem, tipo, cheiros únicos, sabe? Não tem... Eu não tenho nenhum aqui que é muito parecido um com o outro, eu acho. O cheiro, assim, não tem muito... Muita... Não é muito parecido. Outro Chanel que eu comprei, maravilhoso, eu comprei no meu cruzeiro. É, no cruzeiro que a gente foi lá pra Miami, ele estava com promoção. Em alguns perfumes eu comprei ele e o outro que eu vou mostrar pra vocês depois. Eu comprei o Chance Chanel, que é o Oat & Drink. Não sei se eu tô falando certo, mas é esse aí. Ele também tem o frasco... Oat & Drink. Ele também tem o frasco minimalista. Esse aqui, ele é de 50ml. Comprei pra experimentar, porque eu não sabia se ele ia gostar muito. Só que eu já tinha usado a do... Era o Coco Mademoiselle da Chanel, né? Então eu resolvi comprar esse aqui. Eu achei ele a coisinha mais fofa. Olha só esse frasco bem bonitinho, fofinho. Ele é um floral frutado. Pra mim ele tem muito cheiro de massa verde, não sei porquê. Mas tipo, parece muito... Cheirei pra ver se não parece muito massa verde. Não sei porque que eu encarnei na massa verde. É, eu não vou fazer isso. Mas ele parece muito cheiro de massa verde. Não sei se... Não tem massa verde aqui, mas tem outras coisas, ó. As notas de topo são toranja e marmelo. As notas de coração são jasmin e jacinto. E as notas de fundo são almíscar, íris, cedro da Virgínia e ambar. Então tem... Alguns dos perfumes aqui tem basicamente quase as mesmas notas, né? Tem alguns aqui que tem notas parecidas. Mas claro que a mistura fica bem diferente um do outro. Eu acho esse aqui maravilhoso também. É outro perfume maravilhoso da Chanel. Eu amo de paixão e eu acho que ele tem várias versões. Esse meu aqui é o Top & 3. Não sei se quais são as outras versões, mas ele tem algumas versões desse Chanel Chanel. Seguindo, temos o outro maravilhoso que eu comprei também no Cruzeiro. Pensa, a minha felicidade de descobrir esse perfume. Vocês não têm ideia. Esse é o meu cheiro, é o meu perfume favorito da vida. Tipo, tô chateadíssima que ele está quase nacionalmente. Por isso que eu nem tenho usado tanto ele mais ultimamente. Porque eu nunca acabe. Porque se não tem que comprar outro, e aí, né? E aí vai tudo dinheiro. E aí vai tudo dinheiro. Principalmente nesses aqui. Chanel, Prada, que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Um perfume muito caro. Chanel, ele custa cento e poucos dólares. Prada custa cento e poucos dólares também. Então é bastante dinheiro pra um perfume, mas óbvio que eles duram. Esse aqui eu comprei o Cruzeiro que a gente foi, que eu comprei esse perfume aqui. Acho que faz uns dois, dois ou três anos? Faz uns dois anos. Uns dois ou três anos. Não sei dizer pra você. Mas é o Prada Candy Kiss. Maravilhoso, gente. Esse perfume. Nossa, é um perfume da vida. Nossa, muito bom. Meu Deus, muito bom. Ele é um cheiro... Diz aqui que ele é oriental. E pra mim ele é um cheirinho bem doce, sabe? E esse sim é um perfume de presente, assim, ó. Ele chega a impactar. Ele é tipo o Ambillion, só que com certeza muito mais agradável que o Ambillion. É bem impactante, assim. Quando eu saio, todo mundo sente que eu tô com esse perfume, sabe? Tipo, né? Esse aqui, ele é muito de presença, assim. Tu passa, tu sai. E tipo, dá pra sentir muito ele. Ele tem notas de topo de almíscar. Notas de coração almíscar e flor de laranjeira. E notas de fundo almíscar e baunilha. Então ele tem todas as notas de topo, de meio e de... De topo de coração e de fundo ele tem almíscar. E tem a baunilha, né? Que é uma baunilha. E ele parece ser o cheiro de algodão doce, assim. Não sei se é pra vocês, mas é... Ó, sente aí. Vê se não parece cheiro de algodão doce. Com algodão doce. Não. Não parece cheiro de algodão doce? Não parece cheiro de algodão doce. É meio doce, assim, mas não... Parece cheirinho de algodão doce. É muito bom. Sério. Perfeito. Nossa, maravilhoso. Com certeza eu vou comprar outro frasco quando acabar esse aqui. Mas é pra não acabar, né? Porque eu tô com dó. Mas é o meu perfume da vida, tipo, favorito, assim, de todos. Tem gente que tem ciúmes e não conta, né? Qual que é o perfume que eu uso e tal. Mas eu não tenho esse problema, né? A pele da gente é diferente. Então pode ser que o perfume fique de um jeito em mim e fique de um jeito na outra pessoa, né? Não quer dizer que vai ficar sempre igual. Então cada um vai ter o seu cheirinho e logo, né? No meu quarto amigo. Sim. Então seguindo temos o Lady Million, que é o feminino do One Million. Teve uma fase que eu tava muito nessa do One Million, nananã, e eu fui procurar e tinha o feminino. Só que ele não tem nada a ver, pra mim, ele não tem nada a ver com o masculino, graças a Deus, né? Porque o masculino, ele é muito, sei lá, pega na pele da pessoa que, olha, parece que impregna. Se eu entro no elevador com uma pessoa com One Million, meu Deus, tu sufoca, né? Então guarda o amigo. Como é que é? Que é o perfume One Million, né? Não é o Lady Million. É, posso dizer, não que ele é forte, assim, ele é... Ele impregna mesmo, na pele, assim. Cheira de L'Om'Ami. É, sim, é. Tá no mercado, passa uma pessoa com One Million contigo e já sabe o que é. Tu consegue, tu consegue... Ele é um perfume bem específico, assim, sabe? Marcante. Não tem como... É, bem marcante. Não tem como tu, sei lá, não saber quem já sentiu o cheiro do Million e alguém passa na roupa, não tem como tu não decifrar aqui esse perfume, tá? Mas continuando, esse eu leio de Million, agora ele tem várias versões. Eu não sei dizer qual que é a minha. É o The Parfum, mas é o original, eu acho. Ele tem várias outras versões, o Paco Rabanne criou agora também, né? O Olympia também, o Paco Rabanne. E um é totalmente diferente do outro. Esse aqui, ele é mais docinho e ele é bem floral também. Amadeirado, sei lá, eu nunca sei cheiros. Floral ou amadeirado? Floral frutado, tá aqui, ó. É um floral frutado. Ele é bem docinhozinho também e ele é bem agradável. A minha cunhada tem esse mesmo perfume e pra mim fica diferente pra ela. Tipo, na minha pele fica totalmente diferente do cheiro que fica na pele dela. E eu já acho que eu tô no terceiro frasco desse aqui. Não, porque eu sei, tu não tô usando muito. Não, não porque agora eu tenho outros ali que eu gosto mais. Mas antes, quando eu usava bastante esse aqui, eu já, o terceiro frasco dele e agora, tipo, nesse último frasco eu não usei tanto. Não, porque eu tenho, eu achei outros que eu gosto mais. Mas esse aqui, quando eu usava, eu gostava bastante. Então ele tem notas de topo, neroli, limão, amalfi, franguesa, notas de meio, jasmin, flor de laranjeira africana e gardenia. E notas de fundo de batulha, irmão branco e ambar. Esse é o cheiro, as notas dele. Ele é bem gostosinho. Bem, bem, bem. Bem bom. Não tenho usado tanto como eu falei pra vocês, porque eu achei outros que eu gosto mais. Meu segundo favorito... Gente, pensa na história desse perfume aqui. A gente tava em Ribeira, porque não sabe, a minha cidade de Natal é do lado de Ribeira. E pra quem não sabe, Ribeira é lá no Uruguai, né, tem vários free shop e tal. E a gente tava lá em Ribeira, no Cineris, e eu botei esse bendito perfume no meu braço. Eu fiquei o tempo inteiro cheirando meu braço. Não tem noção. Olá, você tá me escolhendo perfume, meu irmão, minha cunhada. Todo mundo escolheu perfume, e eu assim, será que eu levo esse, será que eu levo esse? Eu não pago, vou te dar no meu braço. Aí eu ia lá, senti outros perfumes, aí eu voltava pro meu braço. Eu acho que eu vou levar esse, eu acho que eu vou levar esse. Nossa, esse perfume também, é outro perfume marcante, assim, sabe? Tu passa ele, nossa, é maravilhoso, sério. Eu não sei explicar pra vocês. Nossa, ele tem um cheiro muito bom. Ele é floral, mas ele é um floral maravilhoso. Floral madeirado. Pronto, agora ela vai ficar o dia inteiro cheirando. Nossa, ele é perfeito. Vocês não tem noção. Ele é totalmente diferente desse aqui da Prada. São duas vertentes. Esse aqui, ele é mais doce. Esse aqui eu uso mais à noite, quando eu quero sair pra um evento. Quando eu quero sair pra algum evento especial também, igual o da Chanel. Só que esse aqui tá mais usadinho, porque esse aqui tem menos, né? O da Chanel tem 100ml, esse aqui tem 50ml. E esse aqui, ele é mais floral. Eu uso ele tanto de dia quanto de noite também. Eu uso ele sempre que eu quero causar, sabe? Nossa, ele também é outro perfume. Chega e ele... ele é muito bom. Vocês não tem ideia. Sério. Vários seguidores me mandaram quando eu mostrei ele que também tinha esse perfume. E tipo, ele é maravilhoso. Esse aqui meu é de 30ml. Eu comprei, eu acho que ele era no passado. No final do ano passado. Não vendo, eu acho que foi. E eu usei só um tantinhozinho, porque a pessoa tá com medo de gastar tudo. Ainda mais que ele só tem 30ml, né? Ele é um floral madeirado. As notas de topo dele são magnólia, massa verde e tangerina. Esse sim tem massa verde, mas eu sinto mais cheio de massa verde naquele relacionado com esse aqui. Engraçado, né? Pela mistura. Notas de corpo, groselha branca, peônia e pétalas de jasmin. E notas de fundo, madeira de sândalo, almíscara e madeira de ambar. Então, ele é um floral madeirado, né? Dá bem pra ver ali pelas notas que ele tem. Ai, eu amo. Inclusive, quem quiser me dar um tamanho maior de presente, eu tô aceitando. Pediência, né? Sério, mas ele é o meu segundo, assim, favorito. E ele é... Não sei. Eu não consigo numerar, sabe? Eu uso todos e eu amo todos. E um é totalmente diferente do outro. Um tem um cheiro totalmente diferente do outro. É uma coisa. Depende do meu humor, eu uso um perfume. É igual com o pó. O próximo também é outra paixão que eu tenho. Ai, eu esqueci de falar, gente. O nome do perfume, né? Meu Deus, eu sou a louca. Esse aqui é o Moschino Toy 2, tá? Eu amei que ele tem esse... Primeiramente, eu fui experimentar ele por causa do formato dele. Então, eu amo esse perfume diferente com os frascos diferentes, né? Esse aqui em forma de ursinho ainda, né? Ai, eu fui experimentar por causa disso. Maravilhoso. O nome de paixão. Não tem só o frasco bonito. O cheiro dele também é maravilhoso. Ai, seguindo, temos o Fresh Culture da Moschino também. Que eu também fui experimentar por causa do que é do traço. Ele tem a versão azul. Tem essa rosa. E se eu não me engano, tem uma dourada também. Que quando eu fui procurar... Quando eu achei aquele ursinho ali, eu tava procurando esse aqui da versão dourada. Que eu tinha experimentado ele. Eu tinha achado ele maravilhoso. Só que não achei. Eu acho que saiu de linha. Não sei. E o azul também não tinha mais. Ou tinha. Não lembro. Essa aqui tem a versão azul. A versão rosa. E a versão dourada. É maravilhosa. Azul. Eu gostei. Mas eu preferi essa aqui. Que foi a que eu acabei comprando, né? Esse meu aqui. Ele é de 50ml. E ele é maravilhoso. Olha isso. Ele é um produto de limpeza, ó. Né? Mas o cheiro dele é... Ele é bem doce. Esse aqui é bem doce. Não sei. Tem cheiro de hidratante. Parece, sei lá. Aqueles hidratantes bem cheirosos. Bem impactantes, sabe? Não sei dizer pra vocês. Mas ele é floral. Tem notas de topo de grapefruit rosa. Amo. É cassis e lírio do vale. Notas de coração de rombã, jacinto rosa e rosa selvagem. E notas de fundo de madeira de cedro, ambrox e musk. Essas duas últimas coisas ali que eu ia dizer. Eu não faço ideia. Acho que ele é muito bom também. Ele era um dos meus favoritos. Mas o ursinho acabou de tomar um lugar esse aqui. Porque aquele ursinho lá, olha. Vou dizer, eu não sei. Eu nunca girei tanto o perfume que eu girei dele ali. Esse aqui é muito gostoso também. Mas se fosse pra eu comprar entre esse e o Toy 2, eu compraria o Toy 2. Mas esse é muito bom também. Como eu falei pra vocês. Seguindo, temos o 212 VIP Rosé. Esse aqui foi um pai que me deu. Ele tá até no finalmente. Faz tempão que eu tenho esse aqui. Ele é floral, né? Como eu já disse, rosé. Ele é floral amadeirado. Ele também tem um cheiro bem diferente. O cheiro que tá aqui não é o cheiro que fica na minha pele. Ele é, mas fica um pouquinho diferente. Mas ele também não... Igual o Lady Million, não é um dos que eu tenho usado ultimamente. Só quando, tipo... Não tô afim de ficar escolhendo perfume, sabe? Eu vou lá, passo. E aí. Ele é um floral amadeirado. Tem notas de tomo de champanhe. Notas frutadas. Notas de coração. Flor de pêssego. Notas de fundo. Notas amadeiradas. Almíscra branco e ambar. Eu gosto bastante dele. Inclusive, ele tá nacionalmente. Mas não é um dos meus favoritos ultimamente. Eu estou numa vibe mais do floral doce. Floral cítrico. Floral, sei lá eu. Mas ele é bem gostoso. Nunca tinha usado nenhum dos 2&2. Mas ele é bem bom. O Alisson usa o lip também, né? Só que é só o lip, né? O meu... Ele tem outras versões, né? Então, 2&2. 2&2 lip. Esse aqui é o rosé. Aí tem várias e várias e várias vertentes. Do mesmo perfume. Cada um com suas particularidades. Continuando, temos o Good Girl. Que eu venho de presente também. Esse aqui eu não usei tanto. Ah, ele tá aqui assim. Porque... Não sei. Não é um perfume que eu sinto muito o cheiro dele. Diferente daquele outro ultimamente o lip ali. Esse aqui eu não sei. Deixa eu até passar pra ver como é que é o cheiro dele. Porque eu não lembro. Ele é diferente. Aqui diz que ele é um floral. Mas eu não sei. Não é. Tipo, ele é mais pra usar do dia, assim, eu acho. Ele não é aquele perfume tão impactante. Tão com um cheiro diferente, assim, como os outros, sabe? Ele parece um perfume normal. O cheiro aqui. Ah, ele é bom? Ele é bom, mas ele é, tipo, normal. Não tem um cheiro diferenciado igual os outros. Não sei. Não, eu gostei dele. Gostou? Eu gosto dele também. Não usaria, né? Mas é diferente. Ele é floral. Notas de topo. Amêndoa e café. Acho que é porque eu tenho café. Não gosto muito do cheiro de café. Notas de coração. Jasmine, sambac e tuberosa. Notas de fundo. E tuberosa. Fala, tonka e cacau. Ele tem café e cacau ainda. Só faltou pra completar o como só faltou canela. Dá pra comer e faz o chocolate. Pra completar o como só faltou canela. É, imagina o perfume com cheiro de canela, assim, maravilhoso. Sabe que existe, deve existir, né? Existe. É, ele é agradável, ele é docinho. Mas ele é bem, bem... Não é tão marcante quanto os outros. É, não é tão marcante quanto os outros. Ele é bem pro dia a dia, assim, mesmo. Acho que ele tem a versão que deve ser mais impactante, né? Que esse Carolina Herrera aqui. Good Girl, ele tem outras versões, também. Essa linha aqui, eu acho que é só Good Girl. Porque não me diz nome aqui. Tá dizendo Carolina Herrera. Ou, Herrera. New York, New York. E é isso. O Prasco é maravilhoso, né? O perfume é só pro dia a dia, assim, mesmo. Ele é um perfume mais fraquinho. Eu não diz o que será o de prafumado, até a letra. Geralmente é isso que o senhor ensina também, né? Não, não diz. Aqui diz Carolina Herrera. E vamos para o meu último perfume. Esse aqui, antes de eu encontrar o Prada e o Moschino Toy, era o que eu mais gostava de usar. Inclusive, tá na lente ali, né? O Alisson mesmo dizia que quando eu colocava esse perfume aqui, esse aqui eu comprei quando a gente foi pro nosso primeiro Cruzeiro Internacional pra Miami. Os outros dois ali, o Chanel e o Prada, a gente comprou o segundo Cruzeiro pra Miami. Esse aqui faz anos. Esse aqui sim faz anos, sei lá, 4 anos. Mais, eu acho. É, uns 4 anos. 4 anos. Esse aqui é o Jimmy Choe Blossom. Tem 40ml de estados, finalmente. Esse aqui o Alisson dizia que quando eu passava, ele tinha o cheirinho do prazer. Porque, tipo, ele marcou, sabe? É um perfume marcante também. Maravilhoso. É, ele não tá mais igual ao cheiro que era antes. Acho que ele tá verde. Ou às vezes. É. Por conta dos outros serem um pouco mais marcantes, ele foi, talvez, perdendo a essência dele. Porque ele continua o mesmo. Acho que o perfume não vai desbotando o cheiro. Eu acho que por conta dos outros serem mais marcantes, a gente, o cérebro acaba chegando um pouco mais de lado, eu acho. Esse aqui tem bastante cheiro de frutas, assim, de flor, tangerina, sei lá. Ele é um floral frontal. Cheirinho de cruzeiro. Ele tem notas de frutas vermelhas, frutas vermelhas, de cor porvilha doce e rosa, e fundo, sândalo e almíscar branco. Então, ele, como eu falei pra vocês, ele tem bem cheiro de frutas, eu achei que era laranja, mas não era pra todos os meses. Ele é bem gostoso, mas parece que, tipo, ele perdeu a eficácia dele de preguinar, sabe? Não sei. Tipo, passar aqui no braço mais forte, vamos ver. Tô sentindo daqui, né? Tá? Então, eu tô com o nariz trancado. Ele é bem gostoso. Ele é muito bom. E eu acho que todos os perfumes são perfumes caros, né? Eu acho que não tem nenhum aqui que seja mais baratinho, a não ser o Lady Million e o... Acho que até o de Michou ele é mais caro. Carolina e Railway são opções mais baratinhas. Não tanto, né, como o Paco Rabanne. Paco Rabanne, eu acho que com 70 dólares, isso é como um kit, né, com tamanho de 80 ml. Eles não têm 100, eles têm 80. Acho que esse aqui também tem 80. É, 80 ml. Acho que com esses 70... Pelo menos quando eu comprei, né, faz muito tempo, era 79 dólares o de 80 ml do Lady Million e ainda tu podia comprar o kit com creme. Esse aqui eu comprei em Orlando, né, no... Nossa, tá descascando, coitada. Eu comprei em Orlando, acho que eu paguei 40 dólares, né, esse cotoquinho aqui de 40 ml. Já duas, tinha errado, acabou. Acabou não, tá durando já, faz dois anos. Sim, deu só uma. Ah, nossa, agora eu vou sentir bem. É que eu botei pouquinho. Ai, ele é muito bom, cheirinho de cruzeiro. Que saudade de viajar, né, minha filha. Ele não é um perfume muito barato, não. Esse aqui eu comprei na Marcio, na Rose, em alguma dessas pontas de estoque, por 40 dólares. Então ele provavelmente seria um pouco mais caro, tipo, uns 60. Deve ser na loja. Vou botar um pouquinho mais, olha. De 40 ml, 60 dólares. Eu acho que de Michou, Chanel. Moschino já é mais barato. Moschino, quanto que eu paguei? Não sei. Esse aqui foi presente. O Olympia foi presente, não vou saber dizer pra vocês. Mas esse aqui, na época, alguns anos atrás, quando o dólar estava baixo, eu me devia ter Dois, o dólar, eu estava não pensando. Era 125 dólares que eu me paguei, não sei se isso. Hoje em dia está esse valor, mas vezes seis, né. Acho que na internet parcelado, você encontra mais barato. Não sei onde vende Chanel aqui, porque Chanel dificilmente vende fora da loja, né. E dificilmente tem online, mas eu acho que os perfumes têm. Todos os perfumes que eu encontrar aqui, eu vou deixar no bloco de informações pra quem quiser. Eu sei que tem na Época, Cosméticos, na Sephora, tem também. Então todos os perfumes que eu tenho que eu achar, vou deixar no bloco de informações. Esses dois aqui, eu peguei na promoção, foi o 89 ou 119 dólares os dois. Esses dois aqui eu não lembro, mas acho que foi 129. Porque como eles são perfumes mais caros, né, Chanel e Prada geralmente são 100 dólares, 90 dólares cada um, eles fizeram promoção. Um bom, né, eles tinham vários valores. Tipo, tinham vários perfumes que você comprava 2 por 69, vários perfumes que você comprava 2 por 89 dólares Então eu não lembro quanto que foi, mas foi por aí. E vale muito a pena. Amei os dois. Esse aqui eu usei menos, porque eu até tinha esquecido, porque eu gostei tanto da caixinha, que eu deixei mais dentro da caixinha. Então como ele não tava muito à vista, em cima da minha penteadeira, eu esqueci um pouco de usar ele, porque ele tava dentro da caixa. Eu até esqueci que eu tinha ele. Aí depois eu tirei da caixinha e comecei a usar mais, assim, no dia a dia. Ele eu gosto mais de usar no dia a dia. E o que eu comecei a usar eu gosto mais de usar, tipo, em ocasiões especiais. O Lady Million, como eu falei pra vocês, comprei em Ribeira. Na época também o dólar tava bem baixo. Paguei, acho que 79 dólares. Hoje em dia eu não sei quanto que tá lá em Ribeira. E não sei nem se tá compensando comprar o perfume lá em Ribeira, né. Sempre compensou, mas agora com dólar a 5 e pouco, quase 6, se bem que baixou agora, né, mas não sei nem se compensa muito. Esse aqui, se eu não me engano, esse de 30ml, eu acho que eu paguei 68 dólares? 69? Acho que foi 68 dólares, se eu não me engano, esse de 30ml. Então, tipo, tu pensando num de 30ml, pagar 60 dólares e pagar 79 num de 80, esse aqui é um perfume mais carinho, né. Esse aqui eu não vou saber disso pra vocês, não faço nem ideia de quanto foi que eu paguei, mas provavelmente foi mais ou menos a mesma base. Um pouquinho mais do que aquele outro, porque esse aqui tem 50, porque esse aqui tem 30. O 212, eu acho que também é mais ou menos o preço de Paco Rabanne, do Carolina Ribeira, né. Acho que também é mais ou menos o preço de Paco Rabanne. Acho que meu pai pagou acho que uns 89 dólares. Eu não entendo, posso estar errada, mas acho que foi mais ou menos isso. E o Good Girl deve ser mais ou menos o preço, deve ser um pouquinho mais caro, porque ele é um lançamento, né. Não tem um lançamento, né, mas é um dos últimos que saíram. E ele é caro ali, né, também. Porém, eu acho que ele é um pouquinho mais caro do que os 89 dólares que eu fiz. Mas como eu falei pra vocês, todos os perfumes que eu achar na internet, eu vou deixar aqui na box de promoções, pra quem quiser. Todos esses são de paixão, tipo, não tem um que eu não compraria novamente, eu acho, desses todos que estão aqui. Claro que uns eu uso mais, outros eu uso menos, mas tipo, com toda certeza, quando acabar esse, quando acabar esse, se acabar, né, quando acabar esse... Todos, acabou esse aí agora. Ai, mentira, não é nada. Quando acabar todos, eu vou comprar novamente, porque não tem nem condições, né. Tá inteirinho aqui, tá, né. Não, eu já tinha morrido o coração. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei trazer um pouco de informação, assim, pra vocês sobre cada perfume. Não sou experta, lembrando, né, eu procurei na internet o que dizia nos sites sobre as notas de todos. É... Pra dizer também mais especificamente se era floral, se era floral frutado, se era floral madeirado, pra vocês entenderem mais ou menos, porque eu acho que assim dá pra ter uma noção, né. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui se vocês têm algum desses perfumes e qual que é o perfume favorito de vocês, da coleção de vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações, sempre que eu vou gostar dos novos. Curtir o vídeo, compartilhar, me seguiram no Instagram. Tô sempre compartilhando conteúdo dos looks incríveis com vocês por lá. E sempre postando stories do meu dia a dia também. E é isso. Beijinhos no coração e até a próxima. Tchau! Tchau!